Hoje esse assunto é meio chato, mano. Esse assunto é chato. Mano, a gente tem que falar que é merda de esperar por partida. O que que mais irrita, gente? Não é... Às vezes nem a internet cair. É um erro também que irrita a gente. Mas não irrita mais do que esperar. Aqui fala 30 segundos. Aí você vai lá 2 horas, 1 hora, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Olha lá. Tá falando que é 31 segundos. Vamos ver. Vamos ver se é 31 segundos. Vamos ver. É capaz de foi não aceitar ainda. Outro merda que tem, que o cara não aceita a partida. 31 segundos. Vamos ver. Trinta e quatro, trinta e cinco, a tempo estimado. Muito rápido. Nossa. Outro merda que tem, que o cara não aceita a partida. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Trinta e cinco. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Ela já passou o dobro de minuto. Um minuto e segundo. Um minuto e segundo. Um minuto e segundo. Um minuto e segundo. Um minuto e meio. 2, 3, 2, 14, 2, 15 Olha Nossa, não sei nem se eu vou falar mais desse vídeo Vai entrar na partida, não? Olha lá, 2 minutos e 25 Ah, mano Tem que arrumar isso Aí o cara fala, não tem muita gente jogando Mesmo que tenha gente jogando, os caras não aceitam, mano Não dá nada Não dá nada O cara aceitar O que vai não aceitar? O cara muda O que muda? Olha aí, 2 minutos e 50 2 minutos e 50 Nem entrou Pensando em quem entrar Nossa Olha lá, 31 segundos, tempo estimado Olha lá, presta atenção 31 segundos Tempo estimado, 31 segundos É claro que é 31 segundos Tô gravando pra vocês verem aí, ó A sacanagem Nossa, desse jeito vai ficar uma hora aqui Não vai carregar 31 segundos Multiplicou por 10 vezes aqui Pra dar 3 minutos 2 vezes, 2 vezes, 8 vezes, 6 vezes E ó, o tempo passando e nada De partida Cadê a partida? Eu não quero esperar Uma coisa que vocês tem que saber fazer É não fazer o que é Isso que perde o público Todo mundo odeia esperar Por partida Todo mundo Ah, não gosta Não interessa Não adianta ficar esperando muito tempo A vez a net do cara cai A vez do cara não tem tempo Ele vai ter que esperar ainda Pra essa bosta carregar A vez do cara tem que trabalhar Ele não dá tempo Aí ele tem que esperar essa bosta Ainda É justo, né? 4 minutos Da onde que tem O tempo estimado 31 segundos Não sei Acho que é Steezy Games Corrige, viu, mano? Corrige Deve ser por isso Que o Senna O Senna é um jogo Muito famoso Por culpa dessa bosta De não entrar em partida Se entrasse nas partidas Te garanto Que ia ter muito mais gente jogando Só isso Que tá ferrando vocês Não entrar na partida Acho que nem lag Tá incomodando Porque é raro ter lag Nisso aqui É quase impossível De ter lag É raro A única coisa que incomoda A gente é essa merda De não entrar E de o cara não aceitar a partida 5 minutos Mano A prova aqui Que não vai 5 minutos Esperando uma coisa De 31 segundos A partida normal é essa Ah, mano Imagina se fosse ranking Nossa Acho que nem ia Nossa É que o Senna Não vira Aquele dia Que eu tava Esperando pra jogar Domino ilusório Eu esperei aqui Quase uns 10 minutos E não entrou na partida Ou mais ainda Tem gente que Esperou uma hora Pra entrar no modo Duas horas Olha só Vai ficar até quando Vai ficar 10 minutos Aqui não vai Entrar na partida Aí o cara fala Você nem entrou na partida Mano É quarta vez Que eu tô apertando E apertando de novo No modo normal Aí você me fala Aí o cara vai me falar Essa é a internet A minha internet Nossa Se fosse a minha internet Não é a internet Porque se fosse a minha internet Estaria nem aqui no jogo Não teria nem entrado Nessa tela Que teu curo Atrás aqui, mano Nem essa tela Teria entrado Se fosse a minha internet Eu não falo nada Ahá, chega Mano Até quando Eu vou ficar esperando 31 segundos Foi pra 6 Não, esquece Esquece Para, para Para, para Até quando Eu vou esperar Olha aqui Partido normal Só pra vocês não duvidarem Partido normal Aí você fala É porque você começou Só É, é É um Um desmotivo Um Desmotivo É, claro É um desmotivo Que nem aquele dia Quando tava jogando De 5 E mesmo assim Demorou Muito a ver Não dá, cara Corrige isso Por favor Nossa Isso que tá irritando A gente Tem que ficar esperando Essa bosta A gente não quer Ficar esperando A gente quer jogar Caramba Põe na tua cabeça A gente não tá aqui Pra esperar As coisas carregar A gente tá aqui Pra jogar Isso é jogo Não é Mano Isso aqui não é Por exemplo Vamos dizer assim Não é navegador Isso aqui Isso é jogo Eu vou ter que ir esperando O Opera Internet Explorer Carregar Não é isso Isso aqui é jogo Jogo tem que esperar Carregar A não ser que Seja um jogo De navegador Navegador Eu não vou falar Nada Ah Isso Não vou falar Mais não Porque esse vídeo Vai ficar muito grande Toma atitude Eu não vou falar 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 Eu não vou falar